Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham ao vivo pelo canal do YouTube, do programa de pós-graduação em Educação e Ciências em Matemática da Universidade Federal do Paraná. Eu agradeço pela presença de vocês, em nome da comissão organizadora do 11º Workshop e da primeira escola de verão do PPGCM, o FPR. Agradeço também a doutoranda Raquel, que está aqui nos acompanhando na monitoria e na transmissão, e ao Claudinei e ao Peterson, intérpretes de livros que também estão aqui conosco nesse momento. Nessa atividade que se inicia, temos a honra e a alegria de contar com a participação da professora doutora Fernanda Stanis Kowalski, proferindo a palestra intitulada Maternidade e Paternidade na Ciência. A professora Fernanda é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Biologia Celular e Molecular pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora associada a um do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS. Mãe de três filhos, fundadora e coordenadora do Parenting Science, projeto movimento política que muito nos orgulha e representa. Com vocês, essa mulher, professora, cientista, ativista admirável, professora doutora Fernanda Stanis Kowalski. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Obrigada, Camila. Quero agradecer muito a organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto de parentalidade na academia, né. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência do Parenting Science, como surgiu o movimento, o que a gente tem feito nesses anos, né, e aí depois a gente pode conversar, né, nossas palestras são sempre bastante interativas, então, o pessoal quer ir deixando comentários e perguntas, fiquem à vontade, tá, porque a ideia é a gente, principalmente, trocar experiências, né, eu trago a minha experiência, a experiência do Parenting Science e a gente conversa, né, com a experiência de vocês, tá. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, a apresentação, né, pra trazer alguns dados e contar um pouquinho da nossa história, né. Então, vou falar sobre parentalidade, a gente tem usado esse termo nas nossas apresentações e nas nossas conversas, né, porque a gente não, a gente foca bastante em maternidade, mas a gente precisa falar, na verdade, de cuidar dos filhos, aí isso não pode estar mais vinculado exclusivamente à mãe, essa não é uma causa exclusivamente de mulheres, por isso a gente tem usado esse termo de parentalidade. Então, vou contar pra vocês primeiro, né, quem é o Parenting Science. Então, o Parenting Science oficialmente surgiu em 2016 e publicamente em 2017, né, e lá no início, nós éramos um grupo de seis cientistas, né, seis cientistas mulheres e um cientista homem, né, todos com filhos, e a gente tinha algo em comum, né, que estávamos no início das nossas carreiras enquanto docentes nas universidades, né, e tínhamos filhos pequenos. E pouco se ouvia a respeito de como era conciliar a maternidade, a paternidade e as nossas carreiras, né, a gente ouvia que, ah, é difícil, mas dá pra conciliar, né, e a minha experiência pessoal, na época eu tinha dois filhos pequenos, hoje eu tenho três, é que não estava dando muito bem pra conciliar porque as nossas instituições não consideram essa parte da nossa vida, né, a maternidade, de tudo que tem um âmbito mais pessoal, é completamente excluído das nossas universidades. Então, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa. Então, iniciamos com esse grupo de sete cientistas aqui do Sul, basicamente, né, e a nossa ideia era levar essa discussão adiante, né, levantar de fato essa discussão dentro das nossas instituições, mas principalmente propor o que que precisava ser mudado, né, e esse tem sido o guia do Parenting Science, que é trazer dados e com base nesses dados propor políticas de apoio, ações, projetos que visem suprir a necessidade que a gente tem, né, dentro da academia, enquanto pensando em mães e pais na ciência. O Parenting Science cresceu muito nesses últimos anos, então a gente hoje se organiza em núcleos, então isso que as pessoas que eu tô mostrando aqui pra vocês é o nosso núcleo central, então é o grupo que coordena o Parenting Science junto comigo, né, nós somos docentes de todas as regiões do país, né, e hoje somos 18 docentes nessa, nesse núcleo central. Em 2020, a gente teve a nossa grande expansão, que foi através do programa de embaixadoras e embaixadores do Parenting Science, então hoje a gente tem, além do núcleo central, os nossos núcleos regionais, então nós temos cinco núcleos que representam 18 estados mais o Distrito Federal, 53 instituições de ensino e pesquisa diferentes, né, na forma dos nossos 73 embaixadores e embaixadoras. Esse programa tem sido muito importante pro Parenting Science, primeiro, por nos trazer realidades, né, então nós éramos um grupo aqui do sul, com algumas outras, né, participações de fora do Estado, mas o Brasil é um país enorme, com muitas particularidades, com instituições que são geridas de maneiras muito distintas. Então, esses embaixadores e embaixadoras estão trazendo pra nós essas realidades das suas instituições, das suas regiões, dos seus estados, né, e com isso a gente consegue entender essa realidade e pensar em como mudar ela quando ela precisa ser mudada. Então, estamos muito felizes com essa adição que a gente teve em 2020, né, dos nossos grupos aqui de embaixadoras e embaixadores. A gente fala no Parenting Science a respeito de maternidade e paternidade, é o nosso foco, tá, mas a gente tá inserido numa questão muito maior, que é a questão de participação de mulheres na ciência, né. Então, mundialmente, não é um fenômeno só aqui do Brasil, a gente tem, ao longo da carreira científica e da academia, uma diminuição significativa das mulheres, né, então, hoje, mundialmente, se estima que cerca de 30% dos pesquisadores, dos cientistas do mundo todo são mulheres, né, e isso, obviamente, não é uma questão de mérito, não é uma questão de aptidão, não é uma questão de afinidade, é uma questão social. Por quê? Porque a gente enfrenta na academia estereótipos de gênero, que a gente ainda tem isso de achar que o homem tem mais inteligência para algumas áreas mais exatas do que as mulheres, achar que a gente tem, mulheres têm menos ambição, enfim, isso são, são mitos, né, são inverdades que são reproduzidas na academia, tá, e além disso, a trajetória acadêmica, ela foi desenvolvida por um perfil muito específico de cientista, que é aquele, tá, de um homem, um homem branco, e aqui no Brasil, um homem branco da região sudeste, tá, isso tem mudado ao longo do tempo, mas esses muitos obstáculos de quem não tem uma carreira linear, que não tem em casa, alguém cuidando de todas as outras partes da vida desse cientista, tá, ela ainda tem muitos obstáculos, tá, então qual é o cenário que a gente tem no Brasil hoje a respeito de mulheres na ciência? Quando a gente olha a graduação, a gente tem uma maioria feminina, e obviamente isso é uma análise global, ainda existem áreas, né, matemática, física, áreas exatas, engenharias, enfim, onde tem uma distinção ainda muito grande, né, de mulheres ainda sendo muito poucas nessas áreas, mas no geral, hoje o Brasil tem 57% dos seus alunos de graduação, mulheres, tá, mulheres ainda são um pouquinho mais, né, da metade dos nossos estudantes que fazem iniciação científica, ou seja, estão envolvidos na ciência, tá, quando a gente vai para a pós-graduação, hoje a gente tem mais ou menos o mesmo número de mestres e doutores, né, homens e mulheres, tá, mas conforme a gente vai avançando na carreira, a gente começa a inverter esse perfil. Então, hoje, líderes de grupo de pesquisa cadastrados no CNPq, que é a agência que coordena, né, esses grupos, a gente tem 47% de mulheres, hoje nas universidades 46% dos docentes são mulheres, tá, mas pensando em ciência e avançar nas carreiras, quando a gente vai olhar lá ao topo, né, quem é que está sendo reconhecido, quem é que está ganhando prêmios, quem é que está na academia brasileira de ciência, né, a gente tem uma discrepância de gênero muito grande. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, que são as bolsas de produtividade do CNPq, que são bolsas ditas de mérito, né, são bolsas que, de reconhecimento da capacidade de produtividade dos cientistas aqui no Brasil. E aí, a gente tem uma discrepância muito grande, tá, porque, e não é só algo que, não é o que tem melhorado, tá, porque nos últimos muitos, muitos anos, mulheres são 36% dessas bolsistas de produtividade CNPq, tá. Essas bolsas são estruturadas em níveis, tá, que vai de dois e aí começa um B, um C, um B, um A, e quando a gente vai olhar um A, que é o topo da carreira dentro dessas bolsas, a gente tem muito menos mulheres aí, tá. Então, a gente tem, sim, um problema de, que a gente chama aqui no Brasil de efeito tesoura, né, porque a gente começa a perder as mulheres, aumentar os homens, né, de uma maneira que não é constante ao longo da carreira, tá, e além da participação, né, falando especificamente das bolsas aqui, a gente tem um outro dado que é super importante, tá, então, a média de idade dos bolsistas de produtividade, aqui homens vai de 50 a 54 anos, e de mulheres a 55 a 59 anos. Então, além de termos a questão de menos mulheres, as mulheres ainda demoram mais tempo para chegar nessas bolsas, nesse topo de carreira, tá. São muitos os fatores, a gente precisa falar de viés implícito, de estereótipos de gênero, mas a gente não pode desconsiderar a maternidade nesse caminho e nessa influência, principalmente na demora das mulheres chegarem no topo, tá, e é sobre isso, então, que a gente vai tratar, né, e por que que a gente precisa falar, então, de maternidade na academia, tá. Eu trouxe aqui para vocês frases que eu ouvi, né, durante a minha trajetória de cientista mãe, tá, então, eu vinha numa carreira linear, eu defendi meu doutorado aos 26 anos, aos 29 eu passei no concurso da URDS, né, me tornei docente da universidade, então, vinha tudo tranquilamente, né, e aí a gente entra naquela fase de eu queria ter uma família, fazia parte da minha, né, ter filhos, né, não, também de uma família, mas ter filhos, é uma escolha que eu tinha, que eu queria fazer e a gente não vai esperar para sempre, tá, a gente não vai ter filhos aos 50 anos quando a gente está estável na nossa carreira. Então, assim que eu tive meu primeiro filho, né, a primeira coisa que eu ouvi, né, foi que, ah, nem foi contratada direito, né, e já vai ter filho, né, as pessoas ignoram essa questão da idade, tá, de que a gente não vai esperar para sempre para ter filhos, porque a gente biologicamente não pode, tá, não há o respeito das nossas licenças, né, então, ainda há um mito muito grande de que a pessoa está em fase de férias, né, porque, afinal de contas, só está cuidando de um bebê, né, eu tinha um pouco dessa concepção errada também, então, quando eu saí da minha primeira licença, eu tinha vários planos de coisas que eu ia fazer em relação ao trabalho, né, e na primeira semana, se eu conseguisse tomar um banho, fazer uma refeição, já era uma vitória, tá, então, esse período de licença, ele precisa ser respeitado, tá, a gente não está de férias, a gente está cuidando, né, de uma criança completamente dependente da gente, ou do pai, ou do cuidador, seja quem for, tá, então, a gente precisa respeitar este período, a gente não tem que ser cobrada, né, de, ah, por que que tu não pode responder um e-mail, por que tu não pode escrever um artigo, por que tu não pode revisar um projeto, tá, não podemos, e principalmente, não deveríamos ser cobradas por isso, tá, a gente ainda tem muita resistência nesse tópico, por quê? Existem mulheres, obviamente, que chegaram no topo da carreira e são mães, a maternidade não significa não conseguir, tá, mas, às vezes, conseguir, tá, é reflexo de privilégios que a gente não consegue reconhecer, como ter uma rede de apoio pessoal, ter uma rede de apoio profissional, né, então, a gente tem muito disso de ouvir que não existe impacto nenhum, né, e que as pessoas, geralmente mulheres mais velhas, vão nos dizer que, ah, eu consegui, tô aqui, por que que vocês não conseguem? Então, a gente precisa muito conversar sobre privilégios na academia, né, e reconhecer que a nossa trajetória não significa, né, que vai ser igual à trajetória de outra pessoa. A gente tem essa questão também de esforço, né, de, ah, se tu não tá conseguindo é porque tu não tá desforçando, quando a gente deveria estar discutindo que a gente tá numa estrutura, num sistema que não acolhe as mães. Então, não, não é uma questão de esforço individual, é um problema estrutural, tá, e também a questão de separar a vida pessoal da profissional. Obviamente, existem limites, gente, mas não tem como desligar a minha, a Fernanda mãe da Fernanda cientista, isso não existe, a profissional que eu sou influenciada pela minha pessoa enquanto mãe, a mãe que eu sou influenciada pela minha carreira, então não existe essa divisão, né, mas a gente é treinado a nunca conversar sobre a nossa vida pessoal, a nunca expor nossa vida pessoal, porque isso não faz parte da nossa carreira. Aí a gente precisa conversar sobre isso muito fortemente, tá, por uma questão até de saúde mental, que é um tópico muito importante, que a gente precisa abordar na academia. Bom, então, nesse contexto todo surgiu o Parent Insights e o que que a gente queria? Políticas de apoio, tá? Primeira coisa que era a nossa demanda é que já existiam em outros países os editais específicos para as mulheres retomando da licença, retornando da licença maternidade. Então, a mulher se afasta, obviamente, nesse período que ela se afasta, ela vai ter uma diminuição de produtividade e tudo mais, existem editais específicos para a retomada da carreira por parte dessas cientistas. E aqui no Brasil não tinha nada. Então, a gente queria isso. Mas, quando a gente vai conversar com as nossas agências de fomento e instituições, eu não posso falar da minha experiência pessoal. Eu preciso mostrar que, de fato, existe um problema geral, tá? Então, isso foi o que o Parent Insights acabou fazendo no início, que foi o primeiro levantamento trazendo dados a respeito do impacto da maternidade e da paternidade na carreira dos cientistas aqui no Brasil. Então, eu vou contar um pouquinho do nosso levantamento. Eu vou mostrar os dados para vocês das cientistas mães, tá? A gente tem dados de cientistas que não são mães, a gente tem dados de pais, tá? Mas a gente tem um problema muito sério com os dados dos pais, tá? Enquanto a gente teve mais de duas mil mães respondendo ao nosso questionário, a gente teve sempre poucos pais. E aí, pensando na nossa população de 100 mil cientistas homens aqui no Brasil, esse número é muito pequeno e não permite uma abordagem, né, muito confiável sobre o que a gente tá vendo. É uma almoça muito pequena. Então, vou focar agora nos dados a respeito das cientistas mães. Primeira coisa que a gente queria era entender como é que é a vida dessa cientista, né, em relação aos cuidados do filho. Foi uma primeira realidade que nos chocou. Quando a gente perguntou para essas cientistas quem é que cuida dos filhos, né, fora o período que estão em creche e tudo mais. E 50% dessas cientistas disseram que eram as únicas cuidadoras, tá? Só 28% dividiam igualmente os cuidados entre ambos os pais, ambas mães, enfim, né, entre a cientista e a seu parceiro ou parceira, tá? Então, isso já é algo bastante preocupante, tá? Porque a gente reproduz dentro da academia esse mesmo padrão social de quem cuida dos filhos, né, é a mãe, tá? Isso tem um impacto muito grande em disponibilidade de tempo e eu só vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Tem um trabalho recente agora da pandemia, né, que analisou as horas de trabalho, né, das pessoas antes e depois, né, ou agora, né, durante a pandemia. E é chocante, né, que dentro da academia, o estudo não foi feito aqui no Brasil, mas certamente se reproduz, as pessoas têm em média 60 horas de trabalho semanal. A gente precisa conversar sobre isso, tá? Porque isso não é saudável. Mas a gente tem essa mentalidade na academia de trabalhar 12 horas por dia, tá? E a gente então perguntou para as cientistas mães se elas têm essa disponibilidade de tempo para trabalhar em casa. Quase metade delas disseram que não, não, né, com muita dificuldade, ou esses 20% fazer alguma atividade muito simples, responder um e-mail, né, 20% diz que só depois que os filhos dormirem, ou seja, um quinto turno de trabalho, né, trabalhar de madrugada, e só 14% disseram que trabalhavam normalmente, como era antes da maternidade, né? Essa restrição de tempo tem um impacto na prática muito grande, tá? Porque a gente perguntou para essas cientistas se elas, em função das obrigações da maternidade, perderam prazos. O edital de fomento, pedido de bolsa, prestação de contos, a gente vive em função de prazo, né? Então, mais da metade das cientistas disseram que sim, que perderam prazos, tá? Só esses 35%, 35% disseram que não, que nunca perderam nenhum prazo em relação, né, à sua carreira de cientista em função da maternidade, né? Então, a gente tem um problema muito sério, né, de várias vezes a gente não consegue nem competir, né, por esses editais, porque a gente não consegue sentar e escrever um projeto. Além disso, a gente tem uma outra questão, que foi que, né, tem um efeito muito grande na competitividade. Então, a gente analisou o currículo das cientistas, isso aqui é um dado preliminar, tá? Mas, em todas as áreas do conhecimento, né, quando o filho nasce, que é essa barra vertical que tem ali no meio dos gráficos, o número de publicações cai drasticamente, tá? Essa queda inicial aqui, desse primeiro ano de vida, né, desse primeiro e segundo ano, é esperado, tá, gente? Porque é uma mudança grande na nossa rotina, esses primeiros anos são uma demanda muito grande, tá? Mas essa queda não deveria durar esses muitos anos que dura, tá? Isso aqui, essa queda ser tão linda por tanto tempo, é o reflexo da falta de políticas de apoio que não permitem a retomada da carreira por parte das cientistas que tiveram esta pausa, tá? Por quê? Porque a gente entra num círculo vicioso, a gente produz menos naquele primeiro período, né, depois do nascimento dos filhos, produzindo menos, a gente consegue ganhar menos verba. Com menos verba, a gente vai produzir menos, e assim a gente fica nesse círculo que, se não tiver uma força externa, fica muito difícil de quebrar. Então, é por isso que a gente tem uma série de ações e propostas, eu não vou falar a respeito de todas, porque senão a gente vai ficar até às dez da noite conversando só sobre isso, mas tem algumas coisas que eu gostaria de contar pra vocês, tá? Primeira coisa é quando a gente lançou, lá em 2018, o Movimento Maternidade no Lá, que é até a camiseta que eu tô usando aqui, o nome dos meus filhos, tá? Por que que a gente lançou essa campanha? Se vocês olharem meu currículo, se vocês entraram lá no meu lápis, vocês vão ver que em 2015, 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico. Por quê? Porque eu tinha passado por duas licenças de maternidade, eu tava com dois filhos pequenos em casa, e por mais que eu tenha rede de apoio pessoal, ou seja, meu marido é tão pai quanto eu sou mãe, é um período bastante complicado pra gente produzir. Então, eu fiquei com esse buraco no meu currículo, e por muito tempo esse buraco no meu currículo me perseguiu, então, quando eu fazia um pedido de uma bolsa, de um edital, vinha lá a observação dos revisores. Não produziu durante dois anos, não publicou durante dois anos, ou publicou menos do que o esperado, né, comparando com seus colegas. Então, a gente precisa sinalizar esses buracos, porque eles não são uma questão de competência, eles são uma questão de uma pausa na carreira que precisa ser reconhecida. Então, a gente lançou essa campanha de maternidade no lápis, entregamos formalmente o pedido do CNPq para que exista um campo, né, no lápis e possa informar os períodos de afastamento, de pausa na carreira. Por algum tempo, essa discussão ficou encerrada, né, então, em 2019, o CNPq fez um anúncio de que iria implementar esse campo, nunca implementou. No início desse ano, a gente retomou a conversa e talvez, né, num futuro próximo a gente tenha, de fato, essa demanda atendida. Mas isso é essencial, tá? Por quê? Porque uma das vitórias que a gente conseguiu recuperando de ensaio foi que esse período da licença seja considerado quando está avaliando os currículos. Então, hoje, várias instituições de ensino e pesquisa e várias agências de fomento, quando vão olhar o currículo, geralmente, né, o que é de prática? A gente olha os últimos cinco anos, o que que essa cientista produziu nos últimos cinco anos? Se eu sair de licença, eu vou ter produzido menos. Então, para esses cientistas que estiveram de licença, as agências agora estão valendo seis ou sete anos, tá? Se a cientista era produtiva antes da maternidade, vai compensar aquela queda inicial e a gente fica no pé de competitividade um pouquinho melhor, tá? Então, a gente já tem vários exemplos de editais de concurso público, de editais de progressão de carreira para as docentes, de ingresso na pós-graduação para as alunas. Então, a gente tem essa vitória que é muito, muito importante. Não vou comentar todos os outros, né, propostas e ações que o gente tem desenvolvido, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, tá? Eu tô falando de maternidade e tudo mais, por quê? Porque hoje, né, na nossa configuração de sociedade que a gente tem, quem sofre os impactos da chegada dos filhos é a mãe, tá? Porque a gente ainda tem essa cultura de quem pariu que cuida, tá? Então, a gente precisa urgentemente discutir a questão da paternidade ativa, tá? E é impossível a gente começar essa discussão, onde a gente, num país onde a gente tem licença paternidade de cinco dias. Não são nem cinco dias úteis, tá, gente? São cinco dias corridos. Essa criança inventar de nada, você, na sexta-feira, né, o pai vai ter dois dias de folga e é isso, tá? No sistema federal, naquelas empresas que participam dos programas de incentivo fiscal, essa licença pode chegar até 20 dias. Isso é inaceitável, tá, gente? É inaceitável na questão de cuidado com a criança, é inaceitável no vínculo, na formação de vínculo, porque a gente já não permite que o pai seja pai, mesmo aqueles que querem, né, ainda tem uma questão social atrelada, né? Mas se a gente tá falando de impacto na carreira, a gente não pode, desde o nascimento, né, da criança, dizer que, ah, não, quem tem que cuidar dela é a mãe. Então, esse é um ponto extremamente importante que foge dos muros da academia, tá? Isso não é uma discussão só da ciência, só da universidade, mas é uma discussão que a gente precisa ter enquanto sociedade, tá? E antes de finalizar, eu quero contar um pouquinho pra vocês o que a gente tem feito nesse período da pandemia, tá? Porque, obviamente, foi uma mudança drástica na vida de todo mundo, tá? Mas quem é esse todo mundo que tá sendo afetado, né? Tá todo mundo sendo afetado da mesma maneira, né, nesse período de isolamento social, pandemia, que aparentemente não vai ter um fim muito próximo, tá? Então, metade de março, nós entramos em quase todo o Brasil, em isolamento social, com o fechamento das escolas, creches, das nossas universidades, adotamos o sistema remoto de ensino, tanto pra gente, quanto pros nossos filhos, tá? Mundialmente, lá por abril e maio, começaram a surgir dados, né, e comentários nas revistas científicas, dizendo que o número de submissão de artigos por mulheres, nesse período da pandemia, tinha diminuído drasticamente, tá? Então, alguma força, né, estava levando as mulheres a submeterem menos artigos nesse período de isolamento social, tá? Isso foi reportado amplamente na mídia científica e até mesmo na mídia geral. Um pouquinho de dados aqui do Brasil, então, a editora Dados, que é da Estadual do Rio de Janeiro, tá? Da área das ciências sociais, fizeram uma análise, tá? Então, tô mostrando aqui pra vocês, eles analisaram em trimestres, desde 2016 até o segundo trimestre de 2020, o número de submissões, onde existiam alguma autora mulher, em qualquer posição do artigo. A média ao longo dos anos, aí, cerca de 40%, tá? Quando a gente entra, então, no segundo trimestre de 2020, ou seja, no período que começou o isolamento social, tá? Esse número caiu pra 28%. E quando se olha os artigos onde há a primeira autora mulher, a média ao longo dos anos é 35%, 38%, e chegamos no segundo trimestre de 2020, esse número caiu pra 13%. Então, aquilo que já estava sendo visto mundialmente, né, começa a ser visto aqui no Brasil também. Com isso em mente, né, a gente publicou essa carta na Science, né, alertando pra isso, né, de que o impacto da pandemia na questão de produtividade, verdade, obviamente, estava impactando todo mundo, mas impactando mulheres e principalmente mães, muito mais do que os outros grupos, e isso vai ter um efeito muito longo, né, a gente não tá falando só de 2020, a gente tá falando de consequências por muito tempo na carreira dessas cientistas, tá? E além da carta, a gente, obviamente, quer ter dados pra, né, pensar em ações. Então, a gente fez um levantamento, entre abril e maio de 2020, né, tivemos cerca de 14 mil respondentes desse levantamento, desde alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes das nossas universidades e instituições de ensino e pesquisa. Aí eu vou contar um pouquinho dos resultados. Então, falando primeiro dos nossos discentes de pós-graduação, a gente perguntou, né, se de maneira remota, né, eles conseguiam seguir os seus trabalhos com as suas teses e dissertações. Só 30% disseram que sim, né, e obviamente os fatores que levam a essa maior possibilidade de seguir as suas teses e dissertações são muitos, tá? Mas a gente vê uma diferença de gênero, então, entre quem respondeu que conseguia seguir, né, trabalhando remotamente só 27% das mulheres e 36% dos homens, né, existe um efeito de raça em tudo que eu vou mostrar para vocês, né, tem sempre esse perfil aqui de homens brancos de um lado e mulheres negras do outro, né, e efeito dos filhos, onde a gente vê o efeito nas mulheres com filhos maior do que no de homens com filhos, tá? Mas em ambos os grupos, né, existe uma diferença entre ter ou não filhos para os dois gêneros, tá? Falando dos nossos pós-docs, então, só 18% disseram que remotamente conseguiam seguir com seus projetos de pesquisa, de novo uma diferença entre homens e mulheres, não conseguimos fazer uma análise de raça, porque o número de respondentes deste grupo particular foi muito pequeno, tá? E de novo a gente vê um efeito muito drástico da parentalidade, a ter filhos influenciando muito, né, a maneira que os nossos pós-docs conseguiam trabalhar remotamente. Falando dos docentes, a pergunta era se, de maneira remota, eles conseguiam trabalhar da mesma maneira que presencialmente, né, só 11% disseram que sim, que trabalhavam de maneira remota, como se estivessem trabalhando presencialmente, tá? Uma diferença de gênero, então, 8% das mulheres e 18% dos homens, e de novo, né, o efeito da parentalidade, então, muito mais acentuado para mães do que para pais, mas uma diferença sempre significativa entre ter ou não filhos, tá? Perguntamos se durante esse período de isolamento eles estavam conseguindo cumprir prazos, né, então a gente teve aqui esse perfil, né, de novo uma pequena diferença entre gênero, né, e com a parentalidade influenciando tanto homens quanto mulheres, tá? Mas algo muito interessante, a gente perguntou, né, para esse grupo aqui que conseguiu cumprir prazos, né, por que que eles cumpriram esses prazos? A gente viu aqui que quase metade dessas cientistas mães aqui que cumpriram os prazos só conseguiram porque as agências de fomento, as instituições prorrogaram esses prazos, né, e o efeito positivo dessa prorrogação é muito menor, tá, para os homens, né, principalmente para os homens sem filhas. Então, aqui já fica bem clara a importância dessa medida de prorrogar os prazos nesse período da pandemia. E falando da submissão de artigos, que era o que estava sendo relatado em toda a literatura do mundo todo, né, então a gente teve, a gente perguntou se quando iniciou o período de isolamento social cientista tinha algum artigo para submeter, né, e tendo esse artigo se ele conseguiu submeter, tá? Então a gente teve cerca de 70% dos homens disseram que sim, né, submeteram o artigo que eles tinham em vias de submissão e 49% das mulheres. Isso foi observado em todas as áreas do conhecimento, tá, a gente não teve nenhuma área, mesmo naquelas aqui, a gente vai lá, humanas, ciências da saúde, onde a gente tem uma predominância de mulheres, tá, a gente tem uma predominância, não tem o maior número de mulheres, a gente vê esse perfil, tá, de que homens conseguiram submeter artigos numa proporção muito maior do que mulheres, tá, e obviamente aqui se a gente vai olhar, né, por exemplo, engenharia, onde a gente já tem um problema de gênero, né, é uma das principais diferenças que a gente tem. Obviamente a parentalidade influenciou, então, tanto para homens quanto para as mulheres, mas a gente tem aqui no menor, né, menor taxa de submissão de artigos entre as docentes com filhos, e obviamente, né, a influência da idade dos filhos. Aí aqui eu chamo a atenção, né, para esse período aqui dos filhos, né, de até seis anos de idade, né, onde a gente vê um impacto muito grande para a mãe, mas um impacto bem menor para os pais. Aí quando a gente compara aqui, por exemplo, com filhos adultos, ou seja, esse impacto que a gente tá vendo aqui de nem, não é 100% que tá submetendo artigos, vem de outros fatores que não a parentalidade, tá, e é a mesma proporção para os pais que têm filhos pequenos, tá, então as mulheres, de fato, estão sofrendo muito mais que homens, tá. Algo que a gente precisa conversar é a questão do efeito da raça, né, então a gente vê, como eu comentei antes, né, sempre tem esse perfil, e algo que nos chama muita atenção é que a gente vê para os homens, né, o efeito da parentalidade, como era esperado, tanto os homens brancos como homens negros, né, sentindo impacto maior quando são pais, tá, a gente vê isso para as mulheres brancas, mas a gente não vê isso para as mulheres negras, porque as mulheres negras, mesmo sem filhos, né, fazem parte do grupo mais impactado em relação à submissão de artigos, tá, e aí a gente entrou nessa discussão de por quê, né, o que que tá acontecendo, né, a gente obviamente consegue explicar a questão de gênero, porque a mulher ainda é responsável pelo cuidado da casa, cuidado dos pais, né, mesmo quem não tem filhos, né, tem uma sobrecarga da mulher nesse período da pandemia, porque o cuidado, seja do que for, né, tá intensivo nessa época e é sobrecarregado nas mulheres, né, obviamente a gente já esperava que a parentalidade influenciasse mais as mulheres do que os homens, né, mas surgiu, então, esse dado das mulheres negras sem filhos, e a gente foi buscar, né, literatura a respeito e já tem vários dados, né, mostrando que dentro da academia mulheres como um todo sofrem um isolamento profissional muito grande, mas que mulheres negras sofrem um isolamento muito maior. Nesse período da pandemia quem tá produzindo é quem tem uma rede profissional muito grande, porque a gente precisa de grupos que, ah, tem um momento que eu não tô conseguindo trabalhar, outra pessoa do grupo vai conseguir. Essa colaboração, né, que é essencial na ciência, nesse período da pandemia é fundamental, e esse isolamento profissional, então, né, reflete esses dados que a gente tá vendo, tá. Então, mostramos que existe um impacto na produtividade pra todo mundo, mas com esses recortes, né, e aí, então, a gente tem algumas recomendações. O básico, tá, flexibilidade. No que for, tá, a gente, em prazos, em cargo horário, em tudo, a gente precisa de flexibilidade, a gente ainda não saiu da pandemia, então, a gente precisa ter um sistema que não seja tão rígido, ou a gente vai começar a expulsar cientistas de novo, né, de dentro das nossas instituições. O ideal seria que tivéssemos o seditário de financiamento específico pra esses grupos mais afetados, como as mulheres mães e mulheres negras, né, mas numa situação do Brasil onde a gente não tem financiamento pra nada, pensar nesses editais agora é bastante complicado, né. Precisamos muito conversar como 2020 e 2021 vão figurar nos nossos currículos, eles não vão poder ser contados normalmente quando a gente for analisar, tá, porque senão essa diferença que a gente viu em submissões e publicações vai ter um efeito devastador na questão de diversidade na ciência, algumas coisas práticas, pensar em horários de reuniões e atividades das nossas instituições, levando em consideração que nossos filhos ainda estão em casa 24 horas por dia, que a gente tem atividades escolares, que a gente tem almoço e tudo mais, né, então pensar um pouquinho disso. Na medida do possível redistribuir cargo horário didático, de atividades administrativas, né, aliviando esses cuidadores, né, não são só quem tem filhos, mas quem tá cuidando neste momento. Mas o principal, tá, gente, que a gente conversa desde sempre, a gente precisa de empatia, a gente precisa saber que as realidades são muitas e são diferentes, tá, então a gente não pode assumir que o que eu tô vivendo é o que o outro colega tá passando também, tá, e essa é a importância da empatia, tá, se não tivermos isso nesse momento, tá, a gente vai ter um retrocesso muito grande em todas as conquistas que a gente teve em relação a gênero na ciência, a diversidade na universidade, tá. Deixa eu só fazer um último comentário antes da gente, né, conversar nossa conversa. No início do ano, né, com base nesses dados onde a gente viu que alunas de pós-graduação estavam sofrendo muito, né, com o impacto da pandemia no prosseguimento das suas séries de dissertações, a gente resolveu agir, tá. Então, a gente lançou o programa que a gente chamou de amanhã, que é um programa de incentivo à conclusão da pós-graduação, a gente não quer permitir que a pandemia seja um fator de desistência para essas alunas que estão no final dos seus cursos de mestrado e doutorado, então a gente vai oferecer auxílio financeiro para essas alunas, o período de inscrição já acabou, a gente recebeu 750 candidaturas ao programa, isso mostra a urgência de ações como essa, tá, e eu deixo aqui uma divulgação de que a gente, o Parenting Science não tem nenhum tipo de financiamento próprio, né, nós somos um movimento completamente voluntário, então a gente está fazendo uma arrecadação conjunta para manter o programa, né, para conseguir oferecer esse auxílio. Estamos chegando perto de 80 mil reais, o que é super bom, mas lembre que nós temos 750 alunas inscritas, né, então a gente precisa aumentar o máximo possível esse valor, então a gente tem, né, a nossa conta do Parenting Science, qualquer valor que quiserem contribuir é só fazer um pix, o parentingscience.gmail.com, ou a gente tem a nossa vaquinha online, né, se vocês vão colocar em Parenting Science no site da vaquinha, vai aparecer lá, qualquer valor nos ajuda, tá, porque a gente realmente quer deixar bem clara essa demanda e não deixar a pandemia afetar mais ainda essas alunas, tá. Deixe os nossos contatos, então a gente tem o nosso site, vocês vão encontrar informações sobre todas as nossas ações e tudo mais, nosso e-mail, e estamos em todas as redes sociais, né, é só procurar Parenting Science, e no YouTube nós temos o nosso canal, onde vocês encontram muito material, né, a respeito da maternidade, viagem de gênero, gênero na ciência, diversidade na ciência, então fiquem à vontade de conhecer o nosso canal, assistir nossos vídeos, compartilhar, é uma maneira de trocar um pouco de informações. informações. E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, Fernanda, parabéns pela palestra. O Parenting é um projeto que a gente realmente admira muito, eu disse aqui no começo o quanto é um projeto que nos representa, um projeto que é necessário, que a gente considera de fato como um movimento, uma política que é essencial, né, é realmente algo que tem mobilizado muitas pessoas e a gente precisa que essa discussão, ela chegue cada vez mais, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo com as embaixadoras, com os embaixadores, ele, eu acredito... Perdemos a Camila. Passa em som, Rara. Boa noite a todos e todas, eu sou a monitora que está responsável pela transmissão, vou aguardar a professora Camila retornar à transmissão, enquanto ela não retorna, eu vou fazendo a mediação das perguntas. Acho que temos o retorno da professora Camila, vamos tentar colocá-la na transmissão novamente. Professora? Obrigada, Raquel. Nós temos uma pergunta aqui da Jéssica, especificamente, Fernanda, sobre as bolsistas PQ, as bolsistas de produtividade, ela diz que seu trabalho é uma inspiração, e ela gostaria de saber se o Parent já identificou o número de mulheres que concorreram aos editais de bolsa PQ, as bolsas de produtividade. Tá, então, a gente tem algumas análises, né, não necessariamente do Parent, então, hoje, né, a gente tem alunas de pós-graduação trabalhando nesse assunto, né, então a gente está fazendo algumas análises, né, porque eu imagino que a pergunta dela seja em função de porcentagem de aprovação, né, porque os números de bolsistas atuais é aquilo que eu mostrei, tá, não muda há 15 anos, mais ou menos, são 36% das mulheres não mudam, então, acho que ela está se referindo à porcentagem de aprovação. Varia muito de área, né, então, a gente tem algumas áreas onde a porcentagem de aprovação de mulheres não é a mesma de homens, né, então, a gente tem a questão de viés, né, o viés de gênero é muito forte na academia, então, sim, a gente tem algumas coisas que estão sendo produzidas nesse sentido, ainda não estão publicadas, né, mas é algo que a gente tem tentado avaliar, assim, a gente tem uma aluna de doutorado trabalhando nisso especificamente, né, então, no futuro próximo a gente vai ter mais dados, mas algumas análises independentes que a gente já cruzou, assim, né, de conversas e tal, mostram isso, que não é, a taxa de aprovação não é a mesma entre homens e mulheres. Aí tem o Andrei aqui também, que ele pergunta se tem um grupo de discussão no Parenting com os pais e se há representante do Parenting no estado do Tocantins. Tá, então, sim, existem pais no Parenting. Quando a gente fundou o Parenting lá em 2016, né, era um único homem, né, hoje são três, tá, e, enfim, a gente deixou o nome em inglês, tá, para não estar vinculado, porque em português tudo tem gênero, né, isso é uma coisa muito difícil em português, que tudo está atrelado a gênero, né, então, maternidade, paternidade, a gente não tem um termo dentro, então, a gente não chamou de mães na ciência, né, a gente deixou o pé onde a gente sai, isso porque, enfim, a gente está falando de parentalidade, justamente para engajar os homens nessa discussão, né, os pais que são pais mesmo, que estão lá desde o início, eles também vão sofrer impacto, né, por exemplo, que a gente ainda vive numa sociedade em que eles são minoria, então, hoje temos apenas três pais, o Felipe continuou com a gente, e dois embaixadores, né, um do Rio de Janeiro e um da Federal do Paraná, que, inclusive, da Faculdade de Ciências Econômicas, se não me engano, né, então, no Tocantins, a gente certamente não tem homem, eu não sei te dizer, mas eu acho que a gente tem uma embaixadora, assim, de um IF, do Instituto Federal, eu não consigo lembrar de qual todos os estados que são representados, mas se entrar lá no nosso site, na aba dos embaixadores, tem lá fotinho de todo mundo, de onde eles são, né, tá por região, e pelas universidades, então, eu acho que, assim, temos no Tocantins, mas eu não tenho absoluta certeza. Até vou pedir para alguém, se puder colocar aqui o link, as pessoas podem acompanhar ali, colocar o link aqui no, lá no chat do YouTube, por gentileza. Tem uma pergunta da Luciane, ela pergunta se nos levantamentos realizados, se tem algum indicativo de mães cientistas de filhos únicos, devido a toda a pressão e impactos sofridos nesse período da licença? Sim, a gente tem os dados de número de filhos, e a maioria tem um filho só. Eu não vou lembrar agora as porcentagens, minha memória não funciona, tá, gente? Mas, sim, a gente tem essa análise, a gente tem, eu acho que é mais da metade com um único filho, né, e aí, se eu me engano, eu vou como 30% com dois, e pouquíssimas com três ou mais, né, quatro ou mais filhos. Então, sim, existe isso. A gente precisa considerar também que a média mudou bastante no Brasil como um todo, né, a gente já não tem mais aquela média, né, de cinco filhos por mulher. Então, é uma questão também, né, que é uma mudança que veio com o tempo como um todo, né, mas, sim, aparentemente existe essa pressão, né, de... Aqui no Brasil a gente não fez isso, tá, mas tem um estudo dos Estados Unidos que mostra que os cientistas têm menos filhos do que eles gostariam de ter. É um paper que está publicado na Pós-One, e lá eles mostram que existe uma insatisfação em relação ao número de filhos, né, e, obviamente, a escolha vem em função de conseguir conciliar, né, e tudo mais. Então, acontece. E uma coisa que a gente precisa discutir, né, que, obviamente, a maternidade é uma escolha, né, e a gente precisa apoiar, né, a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade que não aceita mulheres não quererem ter filhos e não apoia as que têm, né. Então, a gente precisa, né, apoiar a decisão de ter filhos. Mas a gente também precisa investigar mais a fundo se é, de fato, uma decisão pessoal ou uma decisão, né, com base de vai ser tão difícil que eu não quero ter filhos agora, e aí a gente entra em um segundo problema que a gente está tentando abordar no Parent, que é a maternidade tardia. A gente vai deixando, ah, não, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou esperar passar num concurso. Aí a gente tem 35 anos, aí a gente já não está mais conseguindo passar num concurso nessa época que está tão complexo agora, né, e eu vou adiando. Então, a gente tem muitos relatos dos problemas de postergar a maternidade, então, de precisar depois de reprodução assistida ou de não conseguir, e isso pessoalmente tem um custo muito grande. Os relatos que a gente recebe são sempre de um sofrimento muito grande, né, por ter colocado a carreira, né, acima dessa escolha da maternidade e depois não conseguir de alguma maneira. Então, tudo volta a gente discutir abertamente esse assunto, porque a maternidade e a carreira, elas não têm que estar em conflito, a gente precisa fazer com que elas consigam caminhar juntas, e é essa a função das políticas de apoio. A Lisandra, Fernanda, ela fala que tem, para as pesquisadoras mais novas, que existe o Prêmio Lordelo no Brasil, e ela gostaria de saber se existe algum prêmio no Brasil para pesquisadoras mais avançadas. Acho que a questão da premiação para mulheres cientistas, se... Ah, eu não sei qual é esse Prêmio Lordelo, não conheço. Eu também não conheço. Será que não foi só um erro que é o Memorial para Mulheres na Ciência? Porque o Memorial para Mulheres na Ciência... Você já dá um retorno aqui para a gente sobre... O Memorial para Mulheres na Ciência, eles estão até sete anos depois do doutorado, se não me engano, né? Até onde eu sei, este é o único prêmio que é exclusivo para mulheres aqui no Brasil, que na verdade é o prêmio mundial, né, tem vários países, mas até onde eu sei é o único, que foca na questão de gênero. Então, mulheres que estão há mais de sete anos, né, depois do seu título de doutora, eu, de fato, desconheço, né, não quer dizer que não exista, né, pode ser só ignorância minha no sentido de não saber mesmo, mas até onde eu sei não, né, para quem está em estágios mais avançados. Algumas sociedades científicas têm, né, prêmios que são voltados para suas, né, cientistas, cientistas, então, a física tem o prêmio Carolina, né, eu não me lembro o nome agora, mas eu acho que também é para jovens cientistas, eu acho que existe uma tendência dos prêmios para jovens cientistas, até por uma questão de incentivo, de entrar na carreira e reconhecer essas mulheres, né, então, os prêmios que eu conheço têm esse enfoque em mulheres, né, de início de carreira. Era o L'Oreal mesmo que ela estava querendo dizer, tem a pergunta da Thais, se já foi realizado algum levantamento sobre a relação do ingresso da criança na escola e o impacto desse momento na produção acadêmica, ou se a relação é apenas com a idade, independente da escola? A gente não tem esse dado, né, de se naquela idade a criança está na escola ou não, mas a gente tem que assumir que a partir dos quatro anos a criança está na escola, né, e afinal de contas isso faz parte das nossas obrigações agora, né, de as crianças estarem na escola a partir dos quatro anos. E o impacto se mantém até seis anos, então, deve existir, né, uma relação de rede de apoio no sentido da criança estar na escola, né, e diminuir um pouco o impacto, mas se a mãe ainda é aquela que vai levar na escola, vai buscar na escola, quando fica doente, é ela que não vai trabalhar, ainda tem um impacto, né, e fica mais reservado, mas a gente não consegue fazer essa distinção de estar ou não, né, sob o cuidado, por exemplo, bebês que vão para a creche, se as mães sentem mais, menos impacto do que os que não sentem, né, a gente não tem esse dado para cruzar. Fernanda, eu queria aproveitar aqui e perguntar se você puder comentar um pouquinho mais, é claro, a respeito do amanhã. A gente tem, a gente divulgou, compartilhou, a gente tem uma rede aqui de mulheres na ciência, um projeto com essa temática, e a gente acabou divulgando, colaborando com o amanhã. E se você puder conversar, contar para a gente um pouquinho como é que está essa situação, que eu acho que é um, eu vejo que até talvez vocês tenham esse interesse, essa motivação de que venha de fato a extrapolar e de repente se tornar uma política, né, mas foi um movimento que partiu de vocês para agir diante da situação que estava colocada, né, então se você puder, de repente tem algumas coisas que não pode falar, mas o que puder contar para a gente compartilhar. Tá, então, o amanhã, na verdade, foi uma iniciativa que a gente pensou no ano passado, né, lá no meio da pandemia mesmo, assim, né, no início do período de isolamento, que a gente recebeu um contato da reitoria da URGS, aqui onde eu sou docente, e existia um prêmio da Unesco, né, que as universidades estavam fazendo indicações, é um prêmio de educação de mulheres, meninas e mulheres, educação para meninas e mulheres, e eles queriam indicar o Parent para esse prêmio, né, ficamos super felizes, né, pelo reconhecimento da nossa reitoria na época, que não é mais agora, temos o interventor, tá, então, e para concorrer a esse prêmio, a gente precisava pensar em como a gente ia gastar o dinheiro do prêmio, tá, e aí, como a gente estava, né, com aqueles dados frescos, né, do nosso levantamento da pandemia, de que nossas alunas são menos de 10% das alunas de pós-graduação, que são mais, que estavam conseguindo seguir com as suas teses, isso é um impacto gigantesco, tá, gente, então, a gente pensou que a melhor maneira de usar o dinheiro desse prêmio, né, era investir nisso, né, então, foi a primeira versão do amanhã que a gente teve, não ganhamos o prêmio, né, a concorrência, obviamente, é muito grande, e tudo mais, não ganhamos o prêmio, e ficou meio que parado, então, essa ideia, né, só que, a gente participou de tantos eventos, tantos eventos nessa pandemia, a gente perdeu as contas já, a última contagem que a gente fez, a gente já tinha passado de 100 eventos, e sempre tinha o relato, de o quão difícil estava para essas alunas, porque a questão financeira pesa muito, e na pandemia, né, para as docentes, principalmente as docentes de universidades públicas, a questão econômica não é tanto, mas para as alunas isso é muito grave, porque nem todas as bolsas foram prorrogadas, né, pelo período de tempo necessário, então, a gente teve dois meses do CNPq e os seis meses da Capes, a pandemia já passou de um ano, né, então, é muito complexo, para várias que não tinham bolsa e trabalhavam e perderam o emprego, então, a gente começou a receber muitos relatos nesse sentido, né, e aí, então, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa, mas temos dinheiro para nada, né, a gente nem se mantém em tudo que existe, né, tudo que acontece no nosso site, a gente mesmo paga, então, né, a gente realmente não tem verbo, e aí, a gente pensou, bom, nós temos uma rede muito grande, né, isso foi algo muito bonito que a gente construiu ao longo da vida do Parent, que foi criar essa rede de apoio, a gente teve muito apoio, né, durante toda a nossa trajetória, então, vamos usar essa rede, né, para tentar aumentar esse programa, foi assim, então, que a gente começou com a campanha de financiamento coletivo, que tem sido super, né, muito legal, a gente não pensou em nenhum mês arrecadar quase 80 mil reais, muito legal, mas também a gente não imaginou que fosse ter 750 inscritos, então, assim, com esse montante, né, se não aumentar nos próximos dias, a gente vai conseguir atender cerca de 20 alunas, porque a ideia é, não é um auxílio de um mês só, né, a gente quer, de fato, garantir que a aluna chegue ao final do curso, então, a gente vai atender alunas que vão defender em 2021, esse era um dos pré-requisitos, né, e vai atender por quatro ou nove meses, dependendo do tempo da defesa, então, a gente, né, nesse cenário hoje, a gente vai estar atendendo cerca de 20 alunas, né, o que nos destrói só de pensar que a gente vai ter que dizer 730 anãos, porque a gente sabe o quão importante e o quanto as alunas mereciam esse auxílio, então, a gente segue com a campanha de arrecadação até o início de março, né, a gente tem tentado parcerias com empresas, mas, enfim, uma conversa que não flui tão, né, tão rapidamente, a gente, esse auxílio precisa acontecer agora, né, então, foi essa história e aí, nesse momento que a gente está agora, né, de definir, então, a ideia é começar em abril já os pagamentos, né, e levar essas alunas até o final, porque dinheiro não pode ser uma razão, né, para elas abandonarem a pós-graduação, né, então, a gente quer, pelo menos, nisso, contribuir de alguma maneira. E aí, fica o reforço, então, né, Fernanda, para as pessoas, ainda está aberta a campanha de arrecadação, quem puder doar, ou então, que não puder doar, mas puder ajudar na campanha, encaminhar para pessoas que podem colaborar, é sempre, é sempre válido, né, a gente ampliar cada vez mais essa rede para que chegue a mais pessoas, né. Tem mais uma pergunta aqui da Luciane, Fernanda, perguntando se vocês já fizeram o levantamento sobre o perfil dos pais e se a maioria dos pais são cientistas também. Acho que ela quer dizer que a maioria dos cientistas são pais também, né, eu acho. Isso, isso. Sim. Então, a gente, assim como a gente viu para as mulheres, né, a maioria, né, os levantamentos que a gente fez, sim, são, né, assim como a maioria das mulheres são mães, a maioria dos homens são pais, né, dentro da academia. Tem um pouquinho de variação no número de filhos, né, tem um pouquinho, uma média um pouco maior para os homens do que para as mulheres, tá. Em termos de publicações, né, foi aquilo que eu mencionei lá no início, como a gente teve um número muito pequeno de respondentes, porque, enfim, a informação de paternidade, maternidade, a gente não tem de onde tirar, a não ser que a pessoa declare. Então, eu não posso pegar o látice de todo mundo e analisar, porque eu não tenho essa informação. então, a gente depende da participação e a gente teve uma participação muito pequena, a gente deixou o estudo aberto por mais de um ano para tentar aumentar o número de pais e não conseguimos. Então, em termos de publicações, a gente não avaliou ainda, né, se tem um impacto na maternidade. Ontem, saiu um artigo na Scientific Advance, na Science Advances, tá, obviamente não, é uma análise do Brasil, tá, mas eles mostram que existe uma diferença de produtividade entre homens e mulheres e entre pais e mães, tá, em que pais são mais produtivos do que pais. E a gente já tem uma vasta literatura mostrando, né, que, não falando em publicações em si, mas de progressão na carreira e tal, que a paternidade, né, algumas vezes é visto até como um bônus, enquanto a maternidade é uma penalização na carreira da mulher. Então, a gente está trabalhando ainda, né, para divulgar o que a gente tiver de dados, mas não é um perfil ainda como a gente gostaria por causa dessa baixa adesão, né, de pais, né, nos nossos levantamentos. Fernanda, eu vou aproveitar também a tua presença aqui conosco, eu acompanho o teu trabalho há algum tempo e sei dessa luta que vocês estão para a inserção, você comentou aqui, né, da maternidade no Lattes, enfim, e eu não sei se é possível você comentar e compartilhar com a gente, quais são, de fato, os impedimentos que a plataforma ou que o CNPq, que as pessoas apresentam para que não tenha sido possível ainda concretizar e atender essa demanda, que é uma demanda muito urgente, muito necessária. Tá, então, na última conversa que a gente teve, né, com a nova gestão do CNPq, que mudou, né, recentemente, o principal é um perfilio econômico, tá, gente, a plataforma Lattes é uma plataforma gigantesca, a gente tem, acho que, oito milhões de currículos cadastrados no Lattes hoje em dia, porque não é só do Brasil, né, países da América Latina também têm usado o Lattes, então, a gente tem, se não me engano, são oito milhões de perfis, né, na plataforma Lattes. Então, em termos de logística, né, é algo que envolve custos, né, então, eles têm uma série de demandas, né, de mudanças que são necessárias, né, mas o que nos passaram, por exemplo, é que, para 2021, né, recursos destinados ao Lattes foram zero, né, então, eles têm tentado parcerias e tal, a gente está na lista das demandas, né, no período, para a inclusão, né, dos períodos de afastamento e tudo mais, então, estamos lá, mas a justificativa é essa, né, que é uma questão de, né, uma questão de logística mesmo, né, de precisar, então, de alguém para fazer essa alteração na plataforma e como em todo ela precisa de uma atualização, né, o Lattes já está defasado em muitas coisas, né, mas entra nessa questão de orçamento e hoje em dia, né, gente, qualquer coisa que a gente fala em orçamento o pessoal sai fugindo da gente, né, a gente tem várias discussões que se entravam nisso de, a gente precisa disso e a pessoa me diz, eu não tenho dinheiro, é difícil de tu vencer esse argumento, né, até porque a gente sabe que o orçamento voltado para a ciência e educação agora é triste para dizer o mínimo, né. Para dizer o mínimo, né, a gente tem muita, uma luta intensa pela frente. Fernanda, eu queria aproveitar, então, fazer aqui o agradecimento pela tua disponibilidade, por aceitar o convite para falar sobre esse tema que é tão caro, tão importante, tão necessário, tão urgente no nosso workshop, na nossa escola de verão, abrir esses minutinhos finais, se você quiser fazer alguma, alguma consideração, deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, fique à vontade. Obrigada, Camila, então, quero agradecer, né, abrirem este espaço, né, tem sido muito positivo que a gente tem recebido de apoio, né, com o Pernet Science, lá quando o Pernet surgiu, né, eu sempre conto que, na minha cabeça, o Pernet Science existiu por muitos tempos, por muito tempo, foi mais de um ano que eu pensei, não, a gente vai fazer, criar esse movimento, mas eu não tinha coragem de contar para ninguém, né, nem mesmo para o meu marido, porque eu achava que as pessoas iam enxergar como desnecessário, como não tem porquê essa discussão na academia, a gente tem muito essa questão da meritocracia, né, que a gente precisa discutir dentro da academia. Então, quando o Pernet, de fato, surgiu, né, foi algo extremamente surpreendente, o apoio que a gente recebeu, né, então eu fico muito feliz sempre que a gente recebe um convite, às vezes a gente até fica, né, tem tanta coisa acontecendo, a gente está participando de centenas de eventos por ano, mas a gente faz um esforço de estar em todos, porque realmente é muito importante, né, a gente dar esse retorno para aquelas pessoas que abriram as suas instituições para nos receberem, então agradeço profundamente o convite. Deixa de mensagem duas coisas, primeiro, essa luta, essa conversa de movimento, enfim, tudo que a gente fala de gênero não pode ser uma questão exclusivamente das mulheres, principalmente em uma sociedade onde quem toma as decisões são homens, quem está nos cargos de liderança das nossas sociedades científicas, dos nossos ministérios de ciência, de educação, dos nossos agências de fomento são homens, então a gente precisa desse engajamento, então é extremamente importante, eu vi alguém perguntando ali na lista das questões se era o único pai que estava ali, a gente tem isso muito nos nossos eventos, as mulheres estão lá, as mães estão lá e tem um outro pai que aparece, então a gente precisa desse engajamento, porque é uma ciência que vai se tornar mais efetiva, é uma universidade que vai se tornar mais eficiente, mais justa, é uma sociedade que vai melhorar quando a gente de fato abraçar a diversidade, a gente foca na diversidade de gênero, é impossível falar disso sem a intersecção de raça, principalmente num país aqui como no Brasil, a gente não pode aceitar que 3% dos nossos orientadores de pós-graduação são pessoas pretas, não uma população como uma nossa, então a gente não tem como discutir gênero sem discutir raça, a gente precisa de todo mundo nessa discussão, não posso ser só eu enquanto mãe discutindo isso, então essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, a outra coisa é muitas dificuldades, muitas, eu não vou negar que é uma jornada tortuosa por causa dessa falta de apoio que a gente tem, mas as coisas têm sinalizado uma mudança positiva, então é difícil, sim, ainda é, mas a gente vê um futuro próximo, alguma melhora significativa, como a gente já viu nos últimos anos com esses pequenos avanços que a gente teve com o parenting science, então a academia, a ciência, a carreira que for, ela é para quem quiser estar nela, seja essa, né, mãe ou não, mas as mães não podem pensar em não, não entrar nessa carreira, vai ser difícil, vai, mas a gente está lutando para que não seja tão difícil, né, então a minha mensagem final é essa, saibam que existem muitas pessoas engajadas nessa luta, e que a gente vai conseguir mudar algumas coisas, talvez não tudo, talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente vai provocar essas mudanças, tá, então seguimos, seguimos juntas e juntos, né, porque só assim a gente vai conseguir avançar. Obrigada, Fernanda, sigamos então em luta e esperançando sempre, gostaria nesse momento então de te agradecer mais uma vez, agradecer aos nossos intérpretes, Raquel, e agradecer às pessoas que nos acompanharam aqui, fiquem bem, com saúde, e até a próxima, gente, beijos e abraços. Tchau, gente. Tchau, tchau.